Música Do nada Você quer ir para o bar do cachorro? Vamos fazer o que? Bar do cachorro? Ora que todo mundo estiver dormindo, entendeu? Você vai fazer o bar do cachorro Você vai fazer o bar do cachorro, meu amor Você ainda vai perguntar? Responda essa pergunta Quem vai bar do cachorro com você? Você vai? Vai Vem cá Porque ele sabe de dizer o que se ia, vou chegar lá para o meu filho de uma curada Minda, não é uma hora dessa para o bar do cachorro Vai para o bar do cachorro com ela, Amanda? Você disse que você ia fazer o bar do cachorro com ela Por que não? Au au Estou invadindo aqui para ver que teve uma pessoa aí que me chamou do baiacu, não foi? A minha foto de maiô E noronha, meu amor Baiacu noronhando, e você está onde? Onde você está, gracinha? Procura a sua turma, viu? Que eu estou com a minha Essa coisa de gente invejosa, churraga tanta É o que, Claudio? É a Emelie disse que eu estou conseguindo É a Emelie disse que queria que o chão tinha mais escondido Olha a roupa dela Eu estou de vestido mal Tá, e a barriga toda de fora, Emelie A Epiquet está aqui É de calcinha, mulher Quem bota para a Emelie de calcinha? Mas... Duas É um cachorro, uma bobagem A barriga Emelie, eu desisto Eu desisto Porque você pega tudo que a gente fala e enfia no Facebook É babado, né, Cláudia? Diga aí Eu tenho que ficar hidratando, a minha hidratando E o tanto que eu aconselho a Emelie que eu fui Não dê não, que vai entrar no ouvido, vai ser pelo outro É, não está dando Eu disse, vai ser uma sorte de mulher Olha o que ela disse A voz Olha a Emelie, está doido seu avô que está no estado de cintal Amiga, eu disse a Emelie, vá no bug sentada do lado do Uca Não precisa ser ali em cima não Ela disse, eu olhei o bug, eu ia para sentir a emoção, velho Ela acha, você acha que o muro é o que? É tipo assim, como aquele carro alegórico de escola de samba, Emelie? Não, porque vem o vento no rosto, você percebe É uma vibe de veredita, viagem Eu aluguei o bug, eu disse quando ela passava Mas sabe o que eu percebi em você, Emelie? Você não precisa viajar para estar viajando Você viaja aqui sentado, você já está viajando Você já está viajando, gente Olha É, e com essa taça Eu não sei, eu não consigo mais enxergar ela Se eu não sei com a taça na mão Desde a hora que eu conheci, ela sempre está com a taça, gente Ela já chegou no aeroporto seguindo na taça descartada Foi não Foi, foi Não mandou vir Porque não tinha, mas eu ia Tem algo que a gente fez e que não tem O que se não faz, não tem a cabeça Ou vai, vai tomar do cachorro Lucas, meu filho, força guerreiro, vai, hein Ele quer ir também se divertir, porque ele está tudo fredo Como, se ele não pode beber um álcool e você não deixa o motor Ele está motorista do bug Como é que ele vai se divertir, mim, me explica, mandona Não, Chico Bryan vai com a taça Não, não, é milicinha Olha a Amanda se empolgando, Chico Brail. Chico Brail tá se empolgando, viu? Não vai pra barra de cachorro, coisa nenhuma. Você não tá em cio pra tá em barra de cachorro, não. Vai descansar. Entendeu? Se orienta. Vai pra sua namorada pra casa que tá aí com essa cara de safada desde que chegou. Entendeu? E ela tá com raivíssima da menina. Não tá um climão? Ei, você não sabe disfarçar não, pô. Você fica gostando de alguém, hein? Poxa, isso é... Olha a conexão. E não seca nunca, né? Olha a conexão das duas, olha. Olha, olha, olha. Olha, Graça não tá sabendo disfarçar. E você, ontem, tava com as unhas grandes, e hoje você tá com as unhas cortadas. Eu sei. Mas o que tem a ver? Eu sei. Tudo a ver. Mas a gente tá com as unhas cortadas. Hum, é... É... A vontade, mas ela achou. Doida pra entrar, ó. Essa aqui fica de água na foda. Doida pra essa pedra de peitinho. Menina aí. Eita. Não, e o Jair Graça já tá pro crime demais. Eita, gente. Olha, cara, assim é um vento. Olha. Olha. É um velho. Eita, quase tá com o negócio do sofá do canto. Não move uma gota da taça aí. Olha. Ela só molha os beijos, a origem, olha. E tchan. Olha. Vai, menina. Vamos embora pro hotel. Vamos dormir. Vamos dormir. Eita, e... Ah! Eita, e... Ah! Ah! Gente, a gente tá rolando um clima entre as três, não tá? Vamos embora, amigo. Acho que a gente tá sobrando, bora. Fecha as pernas aqui na série. É... É... Vamos embora. Olha. É? Ah, tu já botou a mão. A Amanda. A Amanda... Gente... Olha a cara da Amy. A Amy pensando a mesma coisa na cabeça aí. Menina, a série. Eita. É... É... Diga. Daqui a pouco tá a Mangola. Só molha a boca aí. Olha aí. Ahn... Não vai de dela. É, Chico Braia. Vambora. Acho que a gente tá sobrando, amigo. Bora. Vamos embora, né, Alí? Pelo amor de Deus. É... Eu vou me hospedar, Amanda. E a Amanda fica encarando com o subaco preto da Elay? Vamos embora. Levanta, Amanda. Sai daí. Agora levante. Chego de chibinho no ar. Chego de chibinho no ar. Três anáена. É... Eu queijo que você tá super 열�ado. Eita. Por que não, meu amor? Por que não, meu amor? Claudia, e assim? Dermine, eu não curto. Graciele, eu não curto. E a Amanda sai no meio e vai fazer히ja gozada. Pracher abraçada. É o quê? ela tá indo para o bugue ela vai me pular do cachorro aí a mãe a gente sabe das resenhas ela vai sozinha nem graciela quis ir vai passar pela gente que foi eita cadê Chico Brian vai 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 eita lindou eita 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 parou parou de novo parou de novo parou de novo vai vai embora vai embora eita andou de novo bug aí eita olha eita 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 eita